Eu tive alguns amores que me fizeram de chão só pra poder Pisar, se me quiser pra sempre tem que destraumatizar Porra, eu tô com medo de me apaixonar Meu coração não quebra, se ele fica só Na sua língua eu queria me enrolar Mas você tem cara de um futuro melhor Porra, eu tô com medo de me apaixonar Meu coração não quebra, se ele fica só Na sua língua eu queria me enrolar Mas você tem cara de um futuro melhor Se me na mesma dúvida Se caiu na sua vida ou na vida maluca Se beijo várias bocas ou a sua rua Se beijo em várias camas ou só na sua Eu tive alguns amores que me fizeram de chão só pra poder pisar Se me quiser pra sempre tem que destraumatizar Porra, eu tô com medo de me apaixonar Meu coração não quebra, se ele fica só Na sua língua eu queria me enrolar Mas você tem cara de um futuro melhor Porra, eu tô com medo de me apaixonar Meu coração não quebra, se ele fica só Na sua língua eu queria me enrolar Mas você tem cara de um futuro melhor Porra, eu tô com medo de me apaixonar Meu coração não quebra, se ele fica só Na sua língua eu queria me enrolar Mas você tem cara de um futuro melhor Porra, eu tô com medo de me apaixonar Meu coração não quebra, se ele fica só Na sua língua eu queria me enrolar Mas você tem cara de um futuro melhor Oh, coração! Eita, menino! Não entra não, não entra não Não entra não, menino Ah, não errou de novo E que no meio Tamo junto e misturado, viu? Obrigado, força, beleza! Joga em cima, joga em cima ali, velho! Obrigado, gente! E aí, Guinho, será que vai dar certo? Vai dar certo, com certeza Guinho, que é um jeito diferente Totalmente diferente Ah, nossa! Vambora! É o medo, ou? Simbora! Ela terminou comigo Falando que eu não ia encontrar ninguém melhor Oh, Dom! Ela só se esqueceu Que em dois mil e vinte e quatro Ninguém fica só Tem de ti demais no mundo Pra você se achar na foda Pelo amor de Deus, se toca Eu tentei ser seu Já que cê não quis Então sou da júdia ou da dora? E o que, Guinho? Não é só o seu corpo que tem véu Não é só sua boca que sabe levar pra o céu Hoje eu vou sair Vou atrás de uns que amo De graça ou pagando Não é só o seu corpo que tem véu Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair Deixar meu corpo suando De graça ou pagando De graça ou pagando Oh, 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 oh Esquecer de graça o pagano Esquecer de graça o pagano Ela terminou comigo Falando que eu não ia encontrar ninguém melhor Toda ela só se esqueceu Que em 2024 ninguém fica só Tem gente demais no mundo pra você se achar a foda Pelo amor de Deus se toca Eu tentei ser seu Já que você não quis, então sou da ajuda de obra agora Não é só o seu corpo que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pra o céu Hoje eu vou sair, vou atrás, Deus te amo De graça o pagano Não é só o seu corpo que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair, deixar meu corpo zoando De graça o pagano De graça o pagano Te esquecer de graça o pagano Te esquecer de graça o pagano E Lulia, o vaqueiro vai em frente do meu Brasil É o goleiro, tamo junto Simbora E anda, canção, meu parceiro do meu lugar Tamo junto, vaqueiro Balanço desceu, desceu Desceu, desceu Eu tenho dois planos, você tá nos dois Aceita um primeiro e o outro depois Então senta aí, preciso te falar O primeiro plano é te namorar O segundo plano também tem você Aceita o primeiro, tu vai entender Que na paz eu vivo e só do seu lado Prometo ser teu eterno namorado Agora tranca seu coração, não entra ninguém Nós dois para sempre, larga tudo e vem Prometo ser fiel no bom e no ruim E vai ser de nós dois o que Deus tem pra mim E se ele ainda me der um filho teu Eu zero a vida, ele, você e eu Prometo ser fiel no bom e no ruim Vai ser de nós dois o que Deus deu pra mim E se ele ainda me der um filho teu Eu zero a vida, ele, você e eu Eu tenho dois planos, você e tá nos dois Aceita o primeiro e o outro depois Então senta aqui, vamos conversar O primeiro plano é te namorar O segundo plano também tem você Aceita o primeiro, tu vai entender Que na paz e dois vou viver do teu lado Prometo ser teu eterno namorado Trancar seu coração, não entra ninguém Nós dois para sempre, larga tudo e vem Prometo ser fiel no bom e no ruim E vai ser de nós dois o que Deus deu pra mim E se ele ainda me der um filho teu Eu zero a vida, ele, você e eu Prometo ser fiel no bom e no ruim Vai ser de nós dois o que Deus deu pra mim E se ele ainda me der um filho teu Eu zero a vida, ele, você e eu Eu zero a vida, ele, você e eu Eu zero a vida, ele, você e eu Você não está aqui do meu lado Que pena mesmo que você não sobe na garupa do meu cavalo Lembro quando a gente se conheceu Não tinha casa pra sentar nem dinheiro Vem de baixo, eu vou pra nadar com você Ele falou que nós recalamos aqui Vem, amor, vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer logo o dia inteiro Amor, vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer Vem, amor, vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer logo o dia inteiro Amor, vem pro seu vaqueiro É pra gente fazer logo o dia inteiro Amanheceu, vem pro seu vaqueiro Nem, amor, vem pro seu vaqueiro E é pra gente fazer Amor, vem pro seu raqueiro É pra gente fazer Eu tenho dependência disso aqui, ó Se eu passar um dia longe disso É a mesma coisa de ter passado maternidade E não tem quem me faça larga esse início Aqui é onde eu sinto bem Aqui é onde eu sou feliz Bem-vinda ao meu mundo Próxima semana, quinta-feira, lançamento No Youtube, no seu aplicativo de música Assunto, meu jeito matuto, meu estilo bruto Minhas mãos calejadas já explicam tudo Eu sou um vaqueiro e esse é meu mundo Eu sei que sou mal educado, bem desagitado O meu cheiro é do gado O meu amor é meu cabal, o santo montado E bem-vinda ao meu mundo E se a boiada não te incomoda Conta no meu cabal agora Que tem um mundo pra nós dois lá fora Tô bem-vinda ao meu cabal agora Meu jeito é matuto O meu estudo é pouco Mas o meu amor é muito E bem-vinda ao meu mundo De cavalo e boiada Vem ser minha vaquerinha E viver de vaquejada E viver de vaquejada Sou meu jeito matuto, meu estilo bruto Minhas mãos calejadas já explicam tudo Eu sou um vaqueiro e esse é meu mundo Você sou mal educado Você é de Portugal? Galera de Portugal, é isso? Toma de outra, toma da Europa, é um beijo Vem-vinda ao meu mundo Oh, e se a boiada não te incomoda Vou botar no meu cabal agora Que tem um mundo pra nós dois Bora, Fred! Olha que o meu jeito é matuto O meu estudo é pouco Mas o meu amor é muito E bem-vinda ao meu mundo De cavalo e boiada Vem ser minha vaquerinha E viver de vaquejada Para viver de vaquejada Uma morena arrumada Onde chega chama atenção O vaqueiro fica louco Não bota mais bom no chão Que morena é veneno Pedaço de tentação E o beijo dessa morena Tem veneno no coração Isso é trancinho de cima O vaqueiro é vencido Vai no poder Oh, morena diferenciada Ela rouba a cena em toda vaquejada Solta o seu cabelo E já tá perfeito Oh, morena Uma bolina bonita e cheirosa O ponto fraco do vaqueiro não tem jeito Todo homem gosta Ela lançou o meu coração E dominou, jogou, na paz Revolta, é um babô e no chão A diferenciada rouba a cena Bem basiquinha Porque o seu acessório é ser morena Ela é diferente da de guai O seu corpo tem um tempero Com gosto e quero mais Oh, morena Oh, morena Oh, morena Oh, morena Ela é diferenciada Onde chega rouba a cena Oh, morena Oh, morena Oh, morena Ela é diferenciada Onde chega rouba a cena Isso é trancinho de cima O vaqueiro é vencido Lado por dois Oh, morena É diferenciada Ela rouba a cena Em toda vaqueada Solta o seu cabelo E já tá perfeito Oh, morena Oh, morena Oh, morena Bonita e cheirosa O ponto fraco do vaqueiro não tem jeito Todo homem gosta Ela lançou o meu coração E dominou, jogou, na paz Revolta, é um babô e no chão A diferenciada Ela rouba a cena Bem basiquinha Porque o seu acessório é ser morena Ela é diferente das iguais O seu corpo tem um tempero Com dois e quero mais Oh, morena Oh, morena Oh, morena Ela é diferenciada Onde chega rouba a cena Oh, morena Oh, morena Oh, morena Ela é diferenciada Onde chega rouba a cena No pé, no chão, no chão Vamos bater a beijo Vai no tudo Vai no tudo Mais diferente do Brasil Desde pequeno Pararará Sempre fui danado Pararará Viciado em gado Numa turma o dia inteiro E quando o sol se esconda Apareço no desmantelo Cheirando cangote Tomando corote Paredão furando E odando os pinotes Cheirando cangote Tomando corote Paredão furando E odando os pinotes Do nada eu tô na vaquejada Do nada eu tô na vaquejada O vaqueiro derruba boi, o vaqueiro derruba Saia do caminhão, desce os cavalos Saia da gachorrada Do nada eu tô na vaquejada Do nada eu tô na vaquejada O vaqueiro derruba boi, o vaqueiro derruba Saia do caminhão, desce os cavalos Saia da gachorrada O vaqueiro derruba a boi, o vaqueiro derruba a saia Do caminhão desce os cavalos e sobe a caixona O rap é a cor mais desejoso do Brasil, é por isso que eu falo Não confunda não, agora tem alguma grava Desde pequeno, pararará, sempre fui danado, pararará Vi se adegado, matou o dia inteiro E quando o sol se esconde, apareço no desmantelo Cheirando o sangote, tomando corote Faredão ligado e eu dando um zirote Cheirando o cangote, tomando corote Os faredão ligado e eu dando um crinote Do nada eu tô na vaquejada Do nada eu tô na vaquejada O vaqueiro derruba a boi, o vaqueiro derruba a saia Do caminhão desce os cavalos e sobe a caixonrada Do nada eu tô na vaquejada Do nada eu tô na vaquejada O vaqueiro derruba a boi, o vaqueiro derruba a saia Do caminhão desce os cavalos e sobe a caixonrada O raqueatório diferente pra tocar em todas as vaquejadas desse Brasil, hein? Chama! Chama! Foi na vaquejada do golinho, tá me sando no repertório Meu parceiro, Claudinho, você desborda Lave meu rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe em nós e a nossa correria Hoje eu levantei da cama, comei meu café Dei um beijo nas crianças, eu coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A briga de boa não precisa de muito pra ser feliz, não Eu só preciso do dinheiro pra comprar, humé Do leite das crianças e o pote da mulher O resto é só pé, só pé, só pé O resto é só pé, só pé, só pé Eu só preciso do dinheiro pra comprar, humé O leite das crianças e o pote da mulher O resto é só pé, só pé, só pé O resto é só pé, só pé, só pé Lave meu rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Foi Deus abençoe em nós e a nossa correria Hoje eu levantei da cama, comei meu café Dei um beijo nas crianças, coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A briga de boa não precisa de muito pra ser feliz, não Eu só preciso do dinheiro pra comprar, humé O leite das crianças e o pote da mulher O resto é só pé, só pé, só pé O resto é só pé, só pé, só pé Só preciso do dinheiro pra comprar, humé O leite das crianças e o pote da mulher O resto é só pé, só pé, só pé O resto é só pé Diga assim, ó Eu só preciso do dinheiro pra comprar, humé O leite das crianças e o pote da mulher O resto é só pé, só pé, só pé Eu só preciso do dinheiro pra comprar, humé O leite das crianças e o pote da mulher O resto é só pé, só pé, só pé O resto é só pé, só pé, só pé Atualizando, repetindo, certo? Isso é boidinho O resto é só pé, só pé, só pé É o boidinho Olha, se não tá me querendo é melhor falar Não tem pra que disfarçar Não adianta empurrar com a barriga Se o coração já não quer mais amar Esse amor tá parecendo um cadeiro E o refém sou eu Egoísta Fica segurando que não é mais seu Já passou da hora de me libertar Não vou ficar aqui me encantando Se você não muda eu tô me mudando Mudando de beijo Mudando de cheiro Mudando de cama Mudando de apego Se é isso que você chamar de relação Eu chamo de outro nome Prisão Mudando de beijo Mudando de cheiro Mudando de cama Mudando de apego Se é isso que você chamar de relação Eu chamo de outro nome Prisão Mas esse amor tá parecendo um cativeiro Eu refém sou eu E o refém sou eu Egoísta Fica segurando que não é mais seu Já passou da hora de me libertar Não vou ficar aqui me enganando Se você não muda eu tô me mudando Olha Mudando de beijo Mudando de cheiro Mudando de cama Mudando de apego Se é isso que você chamar de relação Eu chamo de outro nome Prisão Mudando de beijo Mudando de cheiro Mudando de cama Mudando de apego Se é isso que você chamar de relação Eu chamo de outro nome Prisão Mudando de beijo Mudando de cheiro Não, não, não Eu chamo de outro nome Prisão Mudando de beijo Mudando de cheiro Mudando de cama Mudando de apego Se é isso que você chama Eu chamo de outro nome Prisão Falando de amor Isso é uma brisa Isso é uma brisa Hoje tem vaquejada Paré, doutor, clara, não tem forró e tem cachaça Hoje tem vaquejada Todo mundo bebe sem querer voltar pra casa E eu entrei na pista, tô pronto, tô preparado E com o Romano da Boi que hoje eu vou dar choringado As gatas escutando meu nome, Lula, clara, não tem Depois vem sussurrando meu nome, fazendo amor Hoje tem vaquejada Paré, doutor, tocando, tem forró e tem cachaça Hoje tem vaquejada Todo mundo bebe sem querer voltar pra casa Eu vou pegar o meu cavalo, derruba a boi no chão Hoje o prêmio é meu, eu não rasco ninguém, não Eu vou pegar o meu cavalo, derruba a boi no chão Depois da disputa o afeto é do caminhão Hoje tem vaquejada Eu entrei na pista, tô pronto, tô preparado O Romano da Boi que hoje eu vou dar choringado As gatas escutando meu nome, com o locutor Depois vem sussurrando meu nome, fazendo amor Hoje tem vaquejada Paré, doutor, tocando, tem forró e tem cachaça Hoje tem vaquejada Todo mundo bebe sem querer voltar pra casa Eu vou pegar o meu cavalo, derruba a boi no chão Hoje o prêmio é meu, eu não rasco ninguém, não Eu vou pegar o meu cavalo, derruba a boi no chão Depois da disputa o afeto é do caminhão Oh, forró medu Oh, forró medu Oh, forró medu Oh, forró medu Oh, coração Oh, viana Essa capinha é uma vaquejada e bota a pegar Olha os vaqueiros aí no forró Senhor, serra o meu olhinho E o vaqueiro manda em forró, juzguei O vaqueiro viana Uh, bota pra cima Essa morena aí tá brincando comigo Achou que seu vaqueiro tem amor no sigilo Então vem cá, vamos conversar A vida do vaqueiro pra você eu vou contar Então vem cá, vamos conversar A vida do vaqueiro pra você eu vou contar Fim de semana tem vaquejada sem bolão Vaqueiro já colocou meu nome na expressão Fim de semana tem vaquejada sem bolão Vaqueiro já colocou meu nome na expressão Laqueirinha, deixa eu ir Apresenta meu nome que a galera quer ouvir O boi derrubou no chão A galega no colchão A galera aplaudindo pra ver se o boi valeu ou não O boi derrubou no chão A galega no colchão A galera aplaudindo pra ver se o boi valeu ou não Essa morena aí tá brincando comigo Achou que seu raqueiro tem amor no sigilo Essa morena aí tá brincando comigo Achou que seu raqueiro tem amor no sigilo Então vem cá, vamos conversar A vida do raqueiro pra você eu vou contar Então vem cá, vamos conversar A vida do raqueiro pra você eu vou contar Fim de semana tem vaquejador tem bolão Vaqueiro já colocou meu nome na expressão Fim de semana tem vaquejador tem bolão Vaqueiro já colocou meu nome na expressão Vaqueirinha, deixa eu vir Apresenta meu nome que a galera quer ouvir Vaqueirinha, deixa eu vir Apresenta meu nome que a galera quer ouvir O boi derrubo no chão A galera aplaudindo pra ver se o boi valeu ou não O boi derrubo no chão A galera no caixão A galera aplaudindo pra ver se o boi valeu ou não O boi derrubo no chão A galera no caixão A galera aplaudindo pra ver se o boi valeu ou não O boi derrubo no chão A galera no caixão A galera aplaudindo pra ver se o boi valeu ou não O boi derrubo no chão Chama as novinha que vai rolar esquenta no posto de gasolina TV já gelada E mais tarde tem Oído de vaquejadas No chão Borró, moleca, caça, som de paredão Pode chamar que tem Surtição Pesar do sol com a mão Isso é festa do interior É festa do interior É festa do interior Chama as novinha que vai rolar esquenta no posto de gasolina Cerveja, velada, que vai rolar esquenta no posto de gasolina E mais tarde tem Oído de vaquejadas Oito de vaquejadas No chão Borró, moleca, caça, som de paredão Pode chamar que tem Curtição Pegar o sol com a mão Isso é festa do interior É festa do interior É festa do interior Arquibancada lotada Cinco dias de festa Isso é forró E vaquejada Sua mulher bonita Com o copo na mão Mas só uma delas Chamou minha atenção E bota e chapéu Gamei nesse mulherão Sua mulher bonita Com o copo na mão Mas só uma delas Chamou minha atenção E bota e chapéu Gamei nesse mulherão E quando Na pista entrei Pra o boi derrubar E olha só Quem caiu Foi o raqueiro Apaixonado Nesse teu olhar O tropéu da noite Vai ser ganhar Teu beijo Na pista entrei Pra o boi derrubar E olha só Quem caiu Foi o raqueiro Apaixonado Nesse teu olhar O tropéu da noite Vai ser ganhar Teu beijo Isso é flagra em moral Olá garçom Número Festa de interior Arquibancada Lotada Cinco dias de festa Isso é forró E vaquejada Essa mulher bonita Com o copo na mão Mas só uma delas Chamou minha atenção E bota e chapéu Gamei nesse mulherão Essa mulher bonita Com o copo na mão Mas só uma delas Chamou minha atenção E bota e chapéu Gamei nesse mulherão E quando Na pista entrei Pra o boi derrubar E olha só Quem caiu Foi o raqueiro Apaixonado Nesse teu olhar O tropéu da noite Vai ser ganhar Teu beijo Na pista entrei Pra o boi derrubar E olha só Quem caiu Foi o raqueiro Apaixonado Desse teu olhar O tropéu da noite Vai ser ganhar Teu beijo O raqueiro Se apaixonou Versão brasileira Ramon No Beat Isso é flagra Imoral O bagaço 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 De coração gelado Nunca caiu No laço De alguém De verdade O bagaço O bagaço Que não tem sentimento Era vazio Por dentro Até você chegar Com cheiro O bagaço O bagaço O bagaço O bagaço Me pegou De jeito Tu não dá pra escapar Acho que chegou a hora Desse vaqueiro se entregar Ela derrubou o vaqueiro Com esse beijo certeiro Meu coração já abriu todas as cancelas Que morena é essa? Que morena é essa? Ela derrubou o vaqueiro Com esse beijo certeiro Meu coração já abriu todas as cancelas Que morena é essa? Que morena, morena, morena É essa? Isso aqui é a domina Bonifácia, bebê, bonifácia, menino Vai, vai, vai Com o cheiro e o longo cabelo Que pegou de jeito Não deu pra escapar Acho que chegou a hora Desse vaqueiro se entregar Ela derrubou o vaqueiro Com esse beijo certeiro Meu coração já abriu todas as cancelas Que morena é essa? Que morena é essa? Que morena é essa? Ela derrubou o vaqueiro Com esse beijo certeiro Meu coração já abriu todas as cancelas Que morena é essa? Que morena, 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 morena Isso aqui é a domina Vem, 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 vem Vai, eu tô rindo Vai, eu tô rindo Vem, me faixa Valença Tamo junto, meu irmão Chama 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 Chama